Olá pessoal, meu nome é Adriana, eu acho que vocês devem se lembrar de mim da disciplina passada. A disciplina passada era a instrumentação para o ensino de biologia 1 e agora nós vamos trabalhar a instrumentação para a biologia do ensino de biologia 2. Na realidade nós vamos dar continuidade ao que nós já iniciamos no semestre passado, discutindo abordagens de ensino, ferramentas de ensino, técnicas para instrumentalizá-los na prática da docência, para o ensino de ciências e biologia. Então, na unidade 1 nós vamos trabalhar mapas conceituais e aprendizagem baseada em problemas. O mapa da disciplina mudou um pouco em relação ao que era anterior. Então, essa disciplina será composta de três unidades de autoestudo, uma unidade colaborativa e uma unidade de pesquisa. Então, a autoestudo pressupõe que vocês vão, de posse do material, do livro adotado, estudarem e assim se desenvolverem. Então, na realidade, o que eu vou fazer aqui é apenas uma apresentação das linhas gerais desse conteúdo. Por ser apenas três unidades de autoestudo, eu agrupei assuntos, alguns assuntos dentro de cada unidade. Então, especificamente na unidade 1, nós vamos trabalhar os mapas conceituais e aprendizagem baseada em problemas. Então, começando com os mapas conceituais, esse conteúdo, ele visa o quê? Primeiro, compreender o conceito do que são mapas conceituais. Em seguida, vocês vão aprender a como elaborar o mapa conceitual. E, finalmente, identificar as possibilidades de uso desses mapas conceituais. Então, veja bem, antes de entrar propriamente na definição do que é o mapa conceitual, é importante a gente resgatar alguns conceitos que nós vimos nas aulas, no semestre anterior. É importante a gente relembrar algumas questões já abordadas no semestre anterior. Então, nós aqui adotamos uma abordagem cognitivista, construtivista. E é importante lembrar também da concepção de aprendizagem significativa de Alzebel. Lembrando, então, que Alzebel era um cognitivista, porque ele se preocupava com a cognição, e construtivista ao se preocupar com o processo de aprendizagem. Então, os mapas conceituais, é importante deixar claro, que eles não foram elaborados, ou não é uma proposta de Alzebel, mas é uma proposta que se aplica à concepção de aprendizagem significativa de Alzebel. Ou seja, seria uma técnica onde seria possível aplicar essa aprendizagem significativa de Alzebel. Então, vamos lá. Qual seria a concepção de mapas conceituais? Os mapas conceituais são representações gráficas do conhecimento que são compostos de um conjunto de conceitos claramente relacionados entre si. Em um mapa conceitual, os conceitos estão geralmente contidos em círculos ou caixas, e as relações entre esses conceitos são indicadas por linhas de conexão que os mantêm ligados. Falando assim, parece algo meio complicado, mas na realidade, eu acho que cada um de vocês já deve ter tido alguma experiência com os mapas conceituais. porque, na maioria das vezes, as pessoas, ao estudarem, elas fazem esquemas, anotações, e que geralmente elas se aproximam do que seria o mapa conceitual. Então, aqui eu mostro para vocês um mapa conceitual, onde essas características que eu li lá na sua concepção aparecem aqui. Então, esse mapa conceitual, ele explora o próprio conceito de mapas conceituais. Então, a gente pode observar que os conceitos, eles ficam dentro desses retângulos, ou círculos, ou quadrados. E esses conceitos, eles são conectados entre si por essas linhas, ou flechas, que vão mostrar qual que é a conexão que existe entre uma ideia e outra. E é importante perceber que essas ideias, ou essas conexões, essas linhas, ou flechas, elas trazem alguns verbos, que vão deixar claro qual que é o tipo de ligação que existe entre um conceito e outro. Então, por exemplo, aqui, mapas conceituais. Eles representam relações entre, então, representam relações entre, é uma conexão entre o que? Conceitos. E esses conceitos, eles vão aparecer em caixas, como essa daqui. Em geral, são representados por substantivos. Então, veja, conceitos, perguntas, proposições. E esses conceitos conectam-se através de frases de ligação, e que vão exigir o quê? Verbos. Geralmente, essas frases de ligação, pode ser um verbo apenas, ou uma frase maior. Como, por exemplo, aqui. São representadas por... Então, o mapa conceitual, ele vai conter conceitos conectados entre si, e essa conexão, existem verbos ou frases que demonstram qual que é essa conexão. Também é importante a gente ter claro o que é uma proposição. Uma proposição, ela é representada por quê? Um conceito, uma frase de ligação e mais outro conceito. Ou seja, frases que ligam alguns conceitos. Então, esses mapas conceituais, eles podem ser aplicados nas mais diferentes áreas do conhecimento. No caso nosso, nós vamos aplicar para entender a biologia. No livro que nós adotamos, vocês vão obter exemplos, vários exemplos de mapas conceituais relacionados aos conteúdos da biologia. Então, não é só para fixar, aqui a gente tem um exemplo de um mapa conceitual, com seus conceitos nos retângulos, com conexões por meio de flechas, e frases ou verbos que os ligam. É muito importante, na hora de elaborar um mapa conceitual, a gente ter uma pergunta muito clara, porque o mapa conceitual, ele vai buscar responder o que é essa pergunta. Neste caso, seria o que é um mapa conceitual. Então, este mapa conceitual aqui explica exatamente o que é um mapa conceitual. Em que condições a gente pode estar utilizando um mapa conceitual? Para que serve um mapa conceitual? Ele contribui, por exemplo, para ajudar na aprendizagem do aluno de determinada matéria, de determinado conteúdo. E de uma forma que este aluno vai ser ativo no processo. Porque ele é que vai construir o mapa. Ele vai ter que ter uma ideia, uma pergunta que ele quer responder, um conteúdo que ele quer aprender. Ele vai de posse de alguns conceitos iniciais, e geralmente ele pode iniciar com conceitos que ele já tem, para a partir desses conceitos iniciais, ele ampliar para conceitos novos que ele vai adquirir. Então, uma forma também de fazer um mapa conceitual é ele distribuir algumas palavras, alguns conceitos meio dispersos, e a partir do estudo desse conteúdo, ele começa a ter clareza e fazer a conexão entre esses conceitos. Então, a partir daí, desse processo de construção do mapa conceitual, este aluno pode adquirir uma aprendizagem significativa. Então, ele ajuda tanto a aprendizagem do aluno, quanto a aprendizagem do professor, porque o professor também estuda, o professor também tem que elaborar a aula. Também ajuda a entender o significado dos conteúdos de maneira mais profunda, e também simplesmente pode ser um recurso esquemático, que o professor pode utilizar para construir um esquema, para contribuir com o seu aluno para o seu entendimento, e também pode ser utilizado pelo próprio aluno ao estudar o conteúdo. Então, é uma ferramenta que é completamente articulada com uma abordagem cognitivista e construtivista do conhecimento. Bom, agora, dando continuidade a essa unidade, nós vamos trabalhar a questão da aprendizagem baseada em problemas. Neste capítulo, nós vamos estudar um pouquinho, vocês vão ver no livro, conhecer um pouquinho da história, como que surgiu essa abordagem de ensino, diferenciar a metodologia da problematização e da aprendizagem baseada em problemas, que elas têm algumas características comuns, mas elas também se diferenciam, e também compreender a importância pedagógica da utilização de problemas no processo de ensino e aprendizagem. E, finalmente, vocês vão saber utilizar a ABP como estratégia para alcançar a aprendizagem dos alunos. Então, tudo isso é abordado neste capítulo e aqui eu vou só discutir algumas questões iniciais que, posteriormente, vocês vão aprofundar à medida que fizerem a leitura do livro. Não é só resgatando um pouquinho do contexto histórico, a aprendizagem baseada em problemas surge, mais ou menos, por volta da década de 60, numa universidade do Canadá. Por que surge essa nova metodologia? Essa nova metodologia surge, uma nova abordagem, ela surge em resposta ao aumento do conhecimento na área de medicina, ela surge mais na área de medicina, e também os desafios tecnológicos. Diante desses novos desafios da tecnologia e do acúmulo de conhecimento, se buscou uma nova proposta que propiciasse que o aluno não se restringisse à aula durante o seu curso, mas que ele fosse mais ativo no processo, que ele adquirisse autonomia na busca desse conhecimento para além da sala de aula. E assim, essa abordagem, ela procura o quê? Ela procura trazer problemas do cotidiano. Ela procura desafiar o aluno a resolver esses problemas, a buscar novos conhecimentos para a solução de problemas. E hoje em dia ela é muito aplicada nos cursos de medicina, arquitetura, engenharia, direito, e mais recentemente ela tem sido aplicada na área das licenciaturas, do ensino de biologia, devido às vantagens que ela traz em relação a uma abordagem tradicional. Como eu já disse, ela realmente vai buscar a autonomia do aluno. Então, veja aqui, esse slide mostra alguns desafios da nossa atualidade, que podem ser, por exemplo, um problema a ser investigado pelo aluno. Então, problemas relacionados à saúde, por exemplo, num curso da área de saúde ou medicina, se apresenta um problema, uma doença, que os alunos vão procurar meios, por exemplo, de se diagnosticar. Então, ele vai buscar nos livros, vai fazer pesquisa na internet, vai buscar palestras. Ou, por exemplo, o problema da reciclagem de pilhas. Por que as pessoas, apesar de saberem, ainda existe um problema com o destino de pilhas? Ou problemas relacionados ao meio ambiente? Ou um problema de construção, como eu disse, a engenharia civil, a arquitetura, utilizam essa abordagem de ensino. E no Brasil ela também está sendo muito utilizada em cursos de medicina, na área de veterinária também. Inclusive, minha irmã é veterinária numa federal do Mato Grosso, e eles também utilizam essa abordagem de ensino, porque também se aproxima mais da realidade profissional desse aluno. No dia a dia, esse aluno, quando se tornar um profissional, muitas vezes ele vai ter que ter autonomia de buscar resolver os problemas da sua profissão. Então, determinadas características são desenvolvidas aqui nessa abordagem, que não só a característica de ler e de assimilar conteúdos. Então, a ABP foi desenvolvida levando-se em consideração o funcionamento da memória humana e a forma como ocorre o aprendizado em um indivíduo adulto. contrária à abordagem que é baseada em memorização de conteúdo. A gente memoriza por um curto espaço de tempo. Agora, essa abordagem leva isso em consideração, mas também entende que não importa que você não consiga reter determinado conteúdo por muito tempo, mas se você tem autonomia de buscar, de saber onde buscar, isso faz toda a diferença. Nessa metodologia, a aprendizagem é centralizada no aluno, que passa a ter papel ativo e é estimulado a buscar o conhecimento, que deixa de ter caráter meramente informativo. Então, o aluno se sente estimulado porque tem um sentido aquela busca, aquela investigação que ele está fazendo, e aí a aprendizagem acaba sendo significativa. Qual seria uma sequência para a gente adotar essa abordagem? Primeiro, seria a apresentação do problema. Depois, análise do problema com nível de conhecimento existente, elaboração de hipóteses explicativas. Em seguida, definir as áreas em que serão necessárias maiores informações. Veja que no item anterior, você vai fazer análise a partir do conhecimento que você tem. Mas depois vai se identificar aquelas áreas que são mais frágeis. e essas áreas, sim, é que vão demandar uma busca, uma investigação e busca de informação. E aí você pode buscar essas informações em diversas fontes de pesquisa. Posteriormente, então, vai se discutir com o grupo o resultado dessa pesquisa. Então, veja que o aluno, nessa abordagem, ele é ator do processo a todo momento. Em relação à diferença de uma abordagem por problematização e da ABP, é que a problematização, ela pode ser relacionada a um tema específico. E ela pode acontecer dentro da sala de aula, ou seja, dentro de uma disciplina. Ela é mais fácil de ser aplicada nesse sentido. Ela visa a observação da realidade em relação àquele tema e, portanto, registro dessa realidade por meio de fotografias e anotações. Depois, vão se identificar os principais problemas. Em seguida, vem a teorização, que seria a busca de mais informação. Aí se elabora hipóteses para finalmente testar a veracidade da hipótese. Já na ABP, ela não é possível de ser aplicada dentro de uma disciplina apenas. Ela vai envolver todo o corpo pedagógico da escola. Então, ela exige um pouco mais. E o problema também vai ser delimitado pelo grupo. E é importante que o problema tenha condições de abordar os mais diversos conteúdos para que o aluno possa se desenvolver nas diferentes áreas. Então, basicamente, é isso. Mas vocês vão ter condições de aprofundar um pouquinho mais com a leitura do texto. E também, eu indico alguns vídeos para que vocês assistam, que vai enriquecer um pouquinho mais essa unidade. Obrigada. Música 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 Música